A UNIR, a Universidade Federal do Estado de Rondônia, abriu o teste seletivo para a contratação de professores aqui no campus de Rolim de Moura. Dero Garcia vai dar mais detalhes sobre essas contratações. Estão oferecidas quatro vagas para a seleção de professores substitutos. Duas vagas são para o Departamento de Educação do Campo, cujo exige mestrado na área de História e na área de Química. E duas vagas são para o Departamento de História, cujo requisito são graduação na área de História. Esse seletivo é composto por duas etapas, que consiste primeiramente em uma prova didática, que é apresentada diante de uma banca de professores do campus, que vai avaliar as condições pedagógicas do trabalho desse candidato. E outra etapa consiste na avaliação de títulos, que é a prova onde é verificada a produção do candidato, as titulações que ele possui. Esse seletivo tem por finalidade a contratação durante um ano, com exceção da vaga de Química, cuja contratação é para um período de seis meses. Nesse caso, os candidatos interessados poderão se inscrever através do e-mail que está disponível no edital, e também poderão se inscrever presencialmente aqui no campus, nas dependências da Secretaria Acadêmica. Para a inscrição, a relação de documentos que precisam consta no edital, e o período de inscrição vai de 15 de 5 a 22 de 5 deste mês. A prova didática está prevista para ocorrer o sorteio do ponto, que é o conteúdo que será avaliado na aula, no dia 3 de 6, e a prova efetivamente, a apresentação da aula do candidato perante a banca, será no dia 4 de 6. Todas as informações sobre os seletivos são publicadas na página de portal de processos seletivos da universidade. E o edital, a forma de avaliação, os instrumentos, todos constam nessa mesma página. Tanto o candidato que viesse a se inscrever presencialmente, quanto o que fará a sua inscrição por e-mail, nós vamos conferir os documentos que são necessários no ato da inscrição, e dar somente o comprovante de inscrição a partir do que ele apresente todos esses documentos, para garantir que não hajam problemas na hora de homologar as inscrições. Então, a relação completa de documentos está no edital, incluindo também a ficha de inscrição e uma declaração que é requisito para a inscrição, no qual o candidato declara não ter possuído nenhum vínculo com o serviço público nos últimos anos na área de substituição.